...maior, isso vão ser situações que vão acontecer, né? O professor falou que está na hora, ou é mais difícil falar de responsabilidades. Como é que o senhor divide, então, a responsabilidade desse momento que está passando em São José? Não, acho que aqui no São José a gente sempre pensou em nós. Todos nós dividimos a responsabilidade, não é só o Xenobobino, não. É óbvio que dentro de campo, no dia a dia sou eu que escalo, no dia a dia sou eu que a direção tem a sua parcela de responsabilidade. E a gente tem trabalhado, acho que isso não tem faltado. O empenho de todos não tem faltado. E não tem encaixado ainda, e a gente sabe, e é por isso que até hoje a gente permanece ainda no cargo, a gente está trabalhando junto com a direção, porque eles veem que o trabalho do dia a dia tem sido um trabalho árduo. Se não encaixou ainda, não é por uma falta de motivação, ou não, ou um fato novo que iria mudar.